Eitaquilo de alimento, muito bem É Valdolins, olha ele É Valdolins, sabe quem é? É Valdolins, nada a piseira Carira Mas mora lá em Santos, São Paulo Nós foi lá na carradinha, teve um perruízo Tomei uma carcaça, comi uma carne toda Tendo acabado, foi embora Até onde foi também Grande é Valdolins Um abraço, meu querido Lá da bachada Santista, tu vou R$100,00, ó Daqui a pouco ele dou mais Ele é assim, ele fica na live toda, ele vai doando Pouquinho em pouquinho, né Valdolins? Obrigado Você é 10